Adaptando o móvel certo na sua casa, você vai ver que beleza, né? Que maravilha! A casa fica confortável, um espaço bem aproveitado. E aqui, em estilo sedução, você vai encontrar estopados grandes como esse, pra espaços bem amplos. Tem de todos os tamanhos, vai ficar a critério. Claro, você escolhe também as salas de jantar, eles têm aquelas pecinhas decorativas. Estilo e sedução facilitando o pagamento em quantas vezes, Moraes? Sem juros em seis vezes, uma mais cinco. Bom demais, né? Você pode ir até dez, doze, fica a seu critério, você que manda. Tem cada peça, gente. Vamos mostrar essa sala aqui, olha que trabalho, a base toda trabalhada, com seis cadeiras. Pode escolher o tecido da cadeira também? Tanto o tecido da cadeira, quanto o acabamento dela. Quanto sai essa mesa com seis cadeiras? Eu vou olhar aqui, que nós fizemos agora um precinho caprichado. Seis pagamentos de 420, sem juros. Beleza, hein? Belezinha, belezinha mesmo. Agora, quem quer decorar a sala com estofado de couro, esse aqui é uma maravilha, uma delícia pra você sentar. Você vê que confortável. Esse estofado aqui, seis parcelas. Esse, vou fazer seis parcelas de 460, só que ele está no couro no book. Tem rodeio, tem couro, normal, fica a critério. Tá certo. No book, então, esse preço. Isso. Você pode aproveitar, estilo e sedução fica de domingo a domingo, das nove até as 21 horas. Avenida Alcântara Machado, 2700, mais conhecida como Radial Leste aqui na rota. Radial Leste, isso. Telefone. 6096-2252. Carneiro da Cunha, 81, na Vila Mariana. Isso, 5584-5124. Joaquim Marra, 1729, na Vila Matilde. Lá tem uma montanha de mercadoria pronta entrega. Ah, é verdade, então aproveite também. Isso, 66-518-55. E Shopping Intelar Arikanduba, estilo e sedução. Tem arte de decoração. Então, beleza pra você decorar sua casa e aproveitar tudo em seis pagamentos sem juros.